Nem o sol, nem as estrelas, vou gritar pra o mundo ouvir, que te desejo, você é o meu papo perfeito, você é o meu papo perfeito, você é o meu papo perfeito. Bora, fala aí do Marcelo! É admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama, dúvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão, que encontramos na luta, em uma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar, o amor que sinto por você, você me chama, tô pronto, vem me usar, se me liga já quero te encontrar, és meu tudo, és meu bem, querer, nem o sol, nem as estrelas, E agora? Vou gritar pra o mundo ouvir, que te desejo, você é o meu papo perfeito, 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 você é o meu papo perfeito. Penso que não me maltrate mais, pois corro o perfeito, te gostar. E agora, vai indo, vai! Eu juro que eu perdi, mas faz hora extra, esse meu amor. E agora? Eu juro que até te evitei, tomar quem não presta, que se arrecer. Bora comandando as emoções, já sim, DJ Marcelo, pra cima! Sonho, mozinha, pra cima! E grita! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Alvo, velho! Bora pra cima! Valendo! 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 Lá vai fogo mesmo! Música 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 Bora na pressão! Um, dois, três, e agora! Vai fogo! Música 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 E agora vai! Música 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 Salta a voz de quente, agora sim, Vizclay! Música 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 É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou, eu vou te amar a bebê Música Música E agora vai, você é na rua, você é na rua, e eu em casa, naquelas horas, no saranário, no ABA, hoje a gente lá, valendo! Música 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 Em cima da pop, em cima da pop, bora detonando, bora detonando, bora detonando. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, aí me queijou, falo de amor, que sou eu. Esse é o artiço! E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, aí me queijou, falo de amor, que sou eu. Ouve só um mafra de novo. Bora, Zacunda, pra cima! Bora, Catito, para, Catito, no apoio! Hoje é por conta dele, meu irmão! Você viu, Catito, todo pensado, riu o rosado, abraço, muito carinho. Daqui a pouco ele tem aquela sequência que ele gosta, pai. Aí sim, ele vai riar aquela cerveja. Um, dois, seis, vai! Oi! O DJ Marcelo, vai soquecendo, vai soquecendo, vai soquecendo! Maracão mandando o artiço, o DJ Marcelo, o malocão show! Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Veste o meu sofrimento em cada oração. E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe luz. E hoje em dia, teu beijo é a força que me conduz. Quem sabe solta a voz e canta, vai! Eu não sabia que os anjos desciam. Até o dia em que eu te conheci. E todos aqueles que me diziam. E agora? O amor não existe hoje, me venha só. E assim vai! Por isso é que eu... Diz aí! E agora? E agora? Mete, filho! Eu atravesso o universo contigo, até o fim. Para comandando o Marcelo, o artiço, o malocão show! Vai, 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 vai! Mas senti, não dá pra viver. DJ Stiff. Além de falar, eu amo você. E agora? E aqui, eu não vou esquecer. E aqui? Valendo, vai! Não, não existe nada em nosso caminho. Apenas dois corações e um desejo. Segundo por segundos, sem você viram horas. Não liga pra quem espera o nosso fracasso. Na plateia, vamos nos aplaudir. E agora? Já chegando com a gente, pessoal de Macapá e Santana. Vão chegando, vão subindo. E vão cursindo o malocão show. Esse é o artiço. E no comando, DJ Marcelo Original! E agora? Para comandando as emoções. É o original! É ele! DJ Marcelo! Isso é malocão show! Vai explodir tudo! Vai explodir tudo! Tá pegando fogo, 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 tá pegando fogo. Bora aquecendo, bora aquecendo, bora aquecendo! Começamos! Para da pressão, artista! É o Big Show, DJ! DJ Marcelo! Fala com o senhor! 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 O DJ! Fala com o senhor! Fala com o senhor! Fala com o senhor! Uhul! Bora, Catito! Bora, Catito! Daqui a Bocchini, a sequência quer ir dar valor, meu irmão! E agora vai! Sobe e desce e vai! Vai subindo e vai descendo! Mala com o som, DJ Marcelo comandando o Artisson! Mala com o som, DJ Marcelo comandando o Artisson! Mala com o som, DJ Marcelo! Eu vim com o Zuno, o Marcelo já tá chegando com a gente, pessoal de uma capaz de Santana! Família Sabes, Marcelo! Alô, DJ Liasso! A vizinha reclamou O barulho tá demais Depois que eu mudei pra cá Nunca mais tu teve paz É melhor se acostumar porque o DJ não vai parar Onde é social maluca, social maluca 1106, não entre, sai de puta É social maluca, social maluca 1106, não entre, sai de puta Vai chegando Vai chegando Vai chegando pra cursi O DJ que ele atorna é ele, ó DJ Marcelo original Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada E agora? Quem sabe canta, vai! Quem sabe canta, vai! Salta a voz Salta a voz e canta agora, vai! Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder Abraçar com muito carinho mais uma vez Todo o pessoal de Macapá e Santana Que tá chegando aí, ó Segura! Valiazuna, parceira, a você, meu irmão Está difícil de entender Já não sei o que você quer E agora? Brincas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão E aí, bala! O que está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Te amo Engraçados Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby, eu cansei Quem lembra, salta a voz e canta assim, vai! Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas, mas na real é só atração Vai chegando E tá só começando O DJ Marcelo vai relembrando assim com vocês DJ Marcelo DJ Marcelo Oi, 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 oi Com compra d'água Com compra d'água Com compra d'água A marca que veste o DJ Marcelo original Esse é o artesão Onde você for Aí, Jacundá, cadê você, Jacundá? Rio Jordão Eu sou E entre nós Não haverá segredo All my love É o meu desejo E nesse momento Quero te dizer Meu amor Vou casar com você Quando você entrou Na minha vida Meu coração se entregou A você, querida Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Quando tu não há Esse vídeo lá que tá bem Acabou de chegar na voadeira Diva Capaz Santana Abraço seja bem-vindo, viu, garocinho? Seja bem-vindo Nós chegando Que tá só começando A Locatina A Locatina E eu vou Eu vou te assumir Vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão Vou pedir E agora? Pedir pra tua mãe Pedir pro teu pai Pra gente casar O Zucatina tá no apoio daqui a pouquinho É aquela sequência que ele gosta, meu irmão Bora, J. Miguel Chega pra cá, J. Miguel Vem te embora, garoto Rapaz, ele já fez o trabalho dele Agora ele tá só na manha, bora Saca o sim E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu estou sorriso Alô, pelado Peraço o nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar Pessoal de Macapá e Santana, mais uma vez Sejam bem-vindos aqui em Marocão Show! Vale DJ Marcelo! Vale DJ Marcelo! Oh, oh, oh E agora? 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 Eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou Barazino e Bacela Barazino e Bacela Rapaz, o homem chegou com frio, hein? O homem chegou com frio! Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Baraviscre no Furo do Z DJ Marcelo É o original E hoje? Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Quem sabe canta agora! Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Diz! Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou meu E que eu me apaixonei outra vez Todos juntos misturados Marcelo e Ginaldo DJ Bara Nelso Marcelo Alô DJ Cláudio Você Fale DJ Marcelo! Fale DJ Marcelo! Já estava Só lembrando Cláudio O que acontece em Vegas Fica em Vegas Fica em Vegas É verdade Eu estou desesperado Pra te ver Pra te ver Pra me Encontrei No teu olhar Olhar Um lugar Para Viver Isso é Maloconcio! Pronto pra te amar E agora? Pode amanhã Oi! A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Bora, Artisson! Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Te amo A sol pra iluminar O nosso amor E agora? A chuva pra malhar O nosso beijo Nosso beijo Para a Joelma Mas hoje Joelma, bacana do circuito, hein, Bala É tempo pra... A bala tá de ouro Já é E te amo A sol pra iluminar O nosso amor Só lembrando que tá confirmado Dia 23 de julho O Feação das Feras Na sede Sábios Sinto saudades Porque a gente Sinto saudades Deixa a calma que tá só começando Só começando Tá secando o balde, meu irmão Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar Os teus pensamentos Impuros de amor Por esse louco amor Não pago o preço O que for E agora? Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber Diz aí! O que vai acontecer Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo eu vou crescer No terceiro macetinho eu vou quitar Segura! Eu, eu, eu duvido você aguentar uma dessas Quica em mim, praleca, sarra em mim, praleca Pula em mim, praleca, sarra em mim, senta em mim Paraquecer! Vai, 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 vai! É, Zecundá! Amanhã nossa festa vai ser no Rio Jordão Até chegar em breves, hein? O bote das maravilhas faz um favor pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo eu vou descer Diz! No terceiro macetinho eu vou quitar E agora! Quiga, 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 quiga pra você Quiga, quiga, quiga pra você Eu, eu, eu duvido você aguentar uma dessas Quica em mim, praleca, sarra em mim, praleca Pula em mim, praleca Sarra em mim, senta em mim, dança em mim, praleca O nosso amigo Naco abraça muito carinho, chegou chegando meu irmão Ela, ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tic toque ela, os irmãos da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção, vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção, ela fala que é casar comigo E eu sempre digo não, não me chama de marido essa porrada Pode me chamar de lindo, ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão, te levo com o corradeiro Eu me conheço e eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção, é louco DJ Marcelo, é louco Sol lembrando, tá confirmado Versão das Feras na sede, sabe se Parcelá Vem com o bundão, dia 23 de julho Vem com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção, vai com o bundão Seianta a38 que munice, o mestre do mandelão. Cacintura ignorante, com a camisa do Corinthians. E agora? Cacintura ignorante, com a camisa do Corinthians. Quebra, 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 com a pistola na cena. Quebra, quebra, quebra. E vai quebrando E segura E vai quebrando Até embaixo, vai Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Vai quebrando até embaixo Quebra, quebra, quebra E vai quebrando até embaixo Vai quebrando DJ Marcelo Olha aqui a original Bandido do tiktok Dessa bala sai na glock Ela que é maquinha no choque Pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada E agora? A gente tá fazendo tiktok Valendo vai E vai quebrando até embaixo E vai E agora? E agora? Falendo E vai Bora Bora falendo DJ Marcelo Original Bora assim agora Tá só começando Bora quecendo Uhul Falendo 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 assim agora Essa menina tem potência E eu te avisei Quando ela empina Bunda Acerta seis E mata três E agora vai Essa menina tem potência E eu te avisei Quando ela empina Bunda Acerta seis E mata Tixi E agora vai Sobe Desce Tô ficando crazy Sobe Desce Tô ficando crazy Essa menina tem potência E eu já te avisei Essa menina tem potência E eu já te avisei Bum 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 Batei Bora DJ Marcelo Original Vai comando as emoções Segura Segura Essa menina tem potência E eu te avisei Quando ela empina Bunda Acerta seis E mata três Bum 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 Obrigado meu Deus Essa menina tem potência E eu te avisei Quando ela empina Bunda Acerta seis E mata três Bum 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 Ai calica, quer dar coisa a pique da boca E agora vai E agora vai Bora, carrega, hot Zé Luiz, abraço, muito carinho, valeu Bora, carrega, pra cima, vai Bora, comandando Bora, bala, bora, bala, tudo o que por aí, bala Alô, Catita, cadê o Catita, meu irmão? Balde secou aqui, Catita Temigo Naco, bora Naco, pra cima, garoto Aliás Segura Gerega, abraço, muito carinho, valeu, garoto Bora, Cacino, bora Alãozinho do Marcelá Dá pra encher o balde do DJ aqui? Será que dá pra encher? Uhul Bora pra cima, sim, Marcelo Liga o flat do celular, que a putaria começou Liga o flat do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem já tá louco E agora vai Só quem tá feliz, vem comigo fazer Ele foi em seu balde, hein O DJ do baile, fez o baile de puteiro Quem tomou palinha e a brisa não passou Levanta a duas mãos, vem comigo E agora? Essa é a DJ Melri, produzindo o sol solzão DJ Marcelo Original DJ Marcelo Original Você vai Você vai beber, vai chorar, vai ligar Bora, Naco, bora, Naco, você, Naco Você vai chorar E aí, careca? Hoje se prepara, que hoje a noite Eu vou colher, eu vou me dar pra gerar Bora, Naco, você, Naco Vai chorar Pra cima, garoto Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chama, papai, vai E agora? Quando lembrar da gente O barrilão da Roma E você vai querer o meu beijo na boca E aí? Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro a gente deixa louco Quando lembrar da gente O barrilão da Roma E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louco Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez e ficou E agora? Quero sentir-se no corpo do meu Isso aí, vai! Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Ó, 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 ó Tudo que a gente já fez e ficou Quero sentir-se no corpo do meu Amigo Naco, abraço na bolsina Com a loucareca! Você aí diz amor Diz! Se for amor Ó, 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 ó Você vai esperar O meu coração E agora vai! Volta rapariga, assim você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada Pô, pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Pela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Ah Um abraço muito carinho Meu amigo preto Rapaz que vem lá de Santana Trouxe toda a galera O que você Larundo responsável Isso por o Gê Marcelo Tá aqui hoje Alô preto Obrigado garoto! Meu cap de pescador Símbolo ciclone Fuma no skunk No estúdio da Love Funk O bonde é envolvido Por isso ela está do lado Festa na biqueira Com o bonde dos empresários E agora vai! Ela que é uma Se esconde do romance Proibida na vinheta louca Se descontar Se eu sou bandida Ela joga com foda Ai Calica! Ai Calica Quer dar coisa Amiga da boca Ai Calica Quer dar coisa Amiga da boca DJ Marcelo! Ai Calica Quer dar coisa Amiga da boca Ai Calica Quer dar coisa Amiga da boca Ah Ah Fugando Vendendo Lucano Bafurando Com os amigos E agora? Fugando As água de bandido O plantão Foi sofrido Então vai Valendo vai! Ela que é uma Se esconde do romance Proibida Na vinheta louca Desculpe que eu sou bandida Ela joga com foda Querendo me dar Reino na base Reino na base Bora DJ Marcelo! Mas ela quer o Gê Forvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu conceito Ela quer o seu conceito De 38 carregado Torrando um baseado Traficar da boca Que faz o peito bolado De 38 carregado Torrando um baseado Traficar da boca Que faz o peito bolado Eu vou ser preso Toda vez Como a chupa São a chegar Lea tá fudido E a pega A pisão Perto Eu vou ser preso Toda vez Como a chupa E agora vai! Lea tá fudido E a pega A pisão Perto Barazino Bacela Barazino Bacela Lea tá fudido E a pega A pisão Perto Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer os envolvidos Ela quer o que que ela quer? Meia noite eu sumi O couro tá comendo E agora meia noite eu sumi E o povo tá comendo Geralt soltando fogo E agora vai! O dedo O dedo O nosso amigo Rossi do Furo do Zil Abraço pra você Rossi Cursina as emoções Geralt soltando fogo E agora? O dedo Comendo 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 Ela me falou Que carrei Vem bebida Que bala Pica na brisa E agora vai! Eu falei bebê Então tomo uma balinha Que hoje tem 17 Tá cheio de cabinha Seu cubinho Onde que acontecia Pesa Ela me chamou Desse corraço Antônio Eu não sei Eu não sei O que aconteceu Não sei O que aconteceu Eu não sei O que aconteceu Não sei O que aconteceu Botei uma bala Pou Uma bala Que bate a onda Botei uma bala Pou Júlio Marcela Botei uma bala Pou Para me escrever Produzir O meu amigo Jete Alonjete Botei uma bala Pou Essa é a DJ Aí Catita É você Valendo Valendo E agora Para DJ Marcelo Valendo 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 Vai Ela me falou Que carrei Me bebida Que bala Que fica na brisa Mais uma vez Eu falei DT Então toma uma balinha Que hoje tem 17 Que tá Bora Catita Catita Sobe Desse Desse Sobe Prostituto Lá na pula Não vale nada E aí Que te ligarem Faça uma Quem sabe canta Vai Você na rua E eu em casa Naquela cara Não fala nada Não há Verá Pois a gente Lá Diz aí Sabe por que Que tu me tem É porque tu sinta Com carinha de neném É porque tu sinta Com carinha de neném Sobe Desse Sobe Vai Vai Sabe Por que Que tu me tem É porque tu sinta Com carinha de neném E agora E aí E aí Ele vai botar Eu vou sentar Ele vai botar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar E aí Na com pra cima Garoto Eu vou sentar Eu vou sentar Vem, vem DJ Me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro Faço a posição Fica me metida Na XRE Então bota Bota E agora Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai A dança do viadinho É a dança do viadinho A dancinha do viadinho Só a mulher que separou recentemente Joga a mãozinha pra cima agora Vai Pega, será? Não bota fé Olha, vou mostrar pro Benedito Essa filmagem Segura Toma! Toma! Oh yeah Oh yeah Valendo, vai! O nosso amigo O nosso amigo Hot Abraço pra você Hot Valeu garoto Tô solteiro agora DJ do baile Eu vou sentar na gocinha Tá na gocinha Tá na gocinha Tá na gocinha E agora? Em seguida aqui um abraço Valeu garoto Torção, torção, torção Torção, torção, torção Terá agora Torção, torção, torção Terá agora Bora que tá só começando DJ Marcelo Original Quem sabe salta a voz e canta assim agora Vai! Vai! Oh novinha eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh novinha eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Tira o pé no chão agora Eu, 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 eu quero ver E agora DJ Marcel O original Bora 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 sim, valendo Meu amigo Zinho Marcelá Eu sou a primeira dama Alonso Ema, você também Uhul E aí DJ Marcel E aí E aí E aí E vai descendo Vai Desce 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 Bora DJ Marcelo Vai Quem sabe solta a voz e canta assim E agora E agora Não vai lembrar de mim quando tu quer Valendo, vai Amava porra nenhuma Deixa de onda Vale com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Vai lembrar de mim quando tu quer Amava porra nenhuma E agora E agora E aí E aí Bora DJ Marcelo E aí A trend A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Pumba Hipnotizada Compasindo o relógio Esse é o artesão Losecundá Rio Jordão Abaixa o dia Abaixa o dia Toma Toma Vai devagarinho Segura Abaixa o dia Toma Devagarinho E assim ó No paredão Tá batendo no tico Vem Acompanhe o relógio Com o bumbum Aí de bem Mais uma vez Abaixa o dia Vai devagarinho Juro Marcelo Abraço Nosso amigo Rose Do furo do rio Também com a gente Toma Toma Vai devagarinho Alô Viscuê E assim ó E assim ó A trend tá lançada Amigo Jete Bora Jete Você também Alô Catida Eu vou fazer o desafio Pumba Hipnotizada Compasindo o relógio Pumba Hipnotizada Compasindo o relógio DJ Marcelo Abaixa o dia Toma Toma Vai devagarinho Toma Toma Abaixa o dia Toma 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 Vai devagarinho Valendo Pra namorar comigo Tem que ser assim ó Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu quero Xiii E agora Vamos lá Ai bebe Bota 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 Vai A leve o capitão E agora? Tá de palhaçada E agora? Eu gosto das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha Mas eu gosto das erradas Tô botada nas cachorras Botada nas chafadinhas Vai, 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 vai Tô botada nas cachorras Botada nas chafadinhas Tô botada nas chafadinhas Tô botada nas chafadinhas É o DJ Vaqueiro Original Uhul DJ Marcelo É, eu tava lendo só o dente do porco E assim, Bredo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Eu não quero falar com você E aí, Beto Desculpa parecer Paracatito a você Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Quem sabe canta, vai Saudade Em nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E agora? Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta! Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô, Catita Alô, Jacuda Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! E agora? Quando a balada acabar Bota o teu porre passar Bota a ressaca de saudade E implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Mas tu pode! Tu pode! Uhul! Pode me bloquear Mas tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar E aí? Vem, morena Vai, morena Fazendo um don-don-don-don-don Fazendo um don-don-don-don E agora? Tu pode me irritar Pode me bloquear Alô, Henrique Mas não vai conseguir me deletar Você é parceiro, Henrique Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo um don-don-don-don Ó uma cerveja agora aqui Fazendo um don-don-don-don Xiii Fazendo um don-don-don-don-don Já chegou com a Tita? É, é muito rápido Alô, Cati Tá valendo E agora? Nosso som é lá Se você vai gojar O que você tá rolando E não pode parar Já chegou a cerveja Já na roça é assim Sigo a minha mão Que você roda pra mim Você dança Eu danço assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino E aí? Alô, Garipiro Você, Garipiro Só eu e Só nós dois Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar DJ Marcelo vai tocar Ai, Leandro Vai dança assim Bora, GX Toca no passinho Vamos juntos Já negar DJ Marcelo vai tocar Bora, GX Bora, GX Só fredo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é própria e sai demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Que até com a tua mente Vão ela e Chapec Alô, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela Tua sentada pro pai Volta, rapariga Oi Eu disse, volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transona É gostosa demais Valendo Volta, rapariga Olha o passinho Debochado Aí, preto Bora até de vander Família, salve o esbacelar Debochado 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 Oi Uh Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Dizem que não tomo jeito Tá aqui E agora? Boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós fico chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha que o brilho Tô preocupado Valendo Debochado Debochado A pisardinha, ó Debochado É uma aventura Aventura Tá espanando pajero Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu é que paga E agora? Boleto, é? Te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado Vai, vai DJ Marcelo Original, Dettô É um passinho do deboche Segura assim Na pisardinha do deboche Valendo 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 Mais uma vez Salão caqueado vai Tembochado Tembochado Valendo É que só o meu corpo Te leva ao céu É que só minha boca Tira o seu mel Seu Joga a mãozinha pra cima E canta assim, Fábio Essa sua sa... Alô Fábio da voadeira É você, Fábio Depois que senta Ela passa Depois que senta Ela passa Depois que senta E agora É essa sua saudade É safada Falou, Preto Depois que senta Ah, ah E depois que senta Ela passa Ela passa DG Marcelo O original É O original Quem foi me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que se pude usar Só quis enganar Me deu chá de cama Como é que não gama Nessa safada Uou Todo mundo falou Pra nacional E aí, Daiane, você, Daiane? Uou É que ela tem Bora, Preto Bora, Preto É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se agora vai Se eu sou o meu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar Se eu sou o seu problema É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se eu preparar Por sofrimento É que eu certo, certo, certo Eu certo, certo, sem sentimento Se se apaixonar Se eu preparo E agora vai Sem sentimento É, nem se dane É, nem se dane Mas o meu coração chupa É que ela tem fama É ruim o amor, mas é tudo na cama É que eu jogo sem sentimento O Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É certo, 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 certo É certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento O Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento É certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Quem tá solteiro de verdade joga a mãozinha pra cima Eu jogo o seu sentimento Se se apaixona, se prepara pro sofrimento